Graça e Paz, o Salmo de número 111, no versículo 4, falando-nos dos feitos do Senhor, diz-nos que Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. O nosso Deus é um Deus vivo e que está constantemente agindo no seio da sua criação, intervindo na dinâmica dos acontecimentos, afetando as nossas vidas, segundo o designio de uma vontade boa e misericordiosa. E os feitos do Senhor são maravilhosos e destas maravilhas, diz-nos o salmista, o próprio Deus fez algo memorável. Algo memorável é algo que se retém na memória, no coração. E se os feitos maravilhosos do Senhor são assim memoráveis, é para que deles não nos esqueçamos, pois a lembrança dos seus feitos, o testemunho do seu agir, é um contínuo encorajamento à nossa fé e à confiança que depositamos nele. Proclamemos essa memória, falemos do agir de Deus, que Ele seja glorificado e nossa fé fortalecida. em nome de Jesus.